Eu estou aqui no dia 7 de setembro, uma expectativa muito boa, apesar desse calosão, estou muito animada, trouxe as crianças também, porque eu acho que é importante elas participarem desse momento, elas entenderem esse momento cívico, que é um momento muito importante a gente entender o que a gente tem de proteção no nosso país, porque a gente não tem essa noção, acho que é nesse momento que a gente consegue ver o que é o poder bélico, o que a gente tem para nos proteger. Então é isso que eu quero passar essa mensagem para elas, não é só de desfile, é assim realmente qual é a importância desse desfile para elas.